Já vai ter que editar essa parte, não tem problema. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Henrique. Tudo bom, pessoal? Pode ter certeza que nesse vídeo o que vai ter de risada não tá escrito. Bom, seguinte, galera. Hoje eu trouxe pra vocês um presente que eu ganhei do meu outro amigo Paulo, do canal Portugal Preppers, uma ração militar da Lituânia. Será que isso é bom? Bom, vamos descobrir, né? Seguinte, esse pacote de ração militar aqui é pra 12 horas, tá? 12 horas de alimentação num pacote desse tamanho. Então toma vergonha na sua cara e arruma teu cardápio, viu, escoteiro? Pra não carregar peso. Segundo o que a gente leu aqui, o prato principal é carne de porco. E só consegui descobrir isso. Vamos lá, ó. Tem uma maneira rápida de abrir. Já facilita a vida do soldado. Eu trouxe a faca à toa, então. Dizem, pelo menos, bem organizado dentro do pacote. Isso aqui é o quê? Eu vou usar umas barrinhas aqui. Tem amendoim. Acho que isso é amendoim. Como é uma ração de 12 horas, vai ter um café da manhã, uma ceia e a comida principal. Vamos ver. Tem uma bolacha. Café. A comida principal tá aqui. Henrique, isso aqui que é legal, ó. Isso aqui é o fogareiro de emergência portátil que esse cara tem. Você dobra pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. E você usa uma pastilhinha dessa aqui, ó, de álcool em gel, pra ferver sua água. Beleza. O que mais grande? O que tem aqui, então, Henrique? Então, vamos lá. Aqui vem um café solúvel. Você gosta de café? Gosto quando é bom, né? Eu gosto. Aqui, rapaz, não faço a menor ideia do que é isso aqui. Esse aqui é açúcar. Café e açúcar. E isso aqui, pelo que eu entendi, é vitamina C. Ah, é o suco de laranja instantâneo. Pronto. Saquinho botando no Brasil. Então, vamos começar a comer isso aí. Vamos pela bolacha. Vamos pela bolacha. Coragem. 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 Coragem que eu sou novo e tenho as lentes bonn ainda. Coragem. 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 Cor vai no meio. Eu tava sentindo um sei lá o que é isso. Rapaz. Olha, isso aqui lembra muito o que eles chamam de biscoito de sobrevivência, tá ligado? Porque todo mundo fala que é duro que só bexiga. Não vou perceber o que eu falo que é duro. Rapaz, é só se o cara estiver no meio do mato com muita fome mas é duro de mato. E mesmo assim eu acho que ele vai pular a bolacha na parte. Dá aqui pra nossa câmera meia aqui, ó. Câmera, viu? É assim, numa guerra é o que tem. É o que tem. Isso aí deve ser geléia. Deve ser pra amaciar tá bolado, rapaz. Mas eu não tive essa ideia antes. Vamos provar? Vai, abre aí. Vamos provar isso aqui. Gente. É magia é geléia. O que que é, só Deus sabe. Rapaz. Eu queria deixar bem claro que eu não queria comer isso sozinho, tá? Então eu tive que chamar alguém. Chamou a cobaia aqui, só pra mim. Pra mim. Porque eu não conheço alguém que coma melhor do que o Henrique. Dá pra ver, né? Rapaz, é assim. Tem cheiro de mel isso aqui. Fica melhor, rapaz. É com mel. É o puro mel. É. Pior que fica melhor. Só não fica mais mole. É. Mas fica melhor. Passa aqui pra essa câmera meia que experimentar aqui. Nós estamos com um monte de gente aqui hoje. Testando. O que que será que é isso aqui? Chocolate. O Henrique é um cara que adora chocolate. Vamos ver o que que ele acha desse chocolate da Lituânia. Ó, rapaz. Até agora, tirando o mel ali pra maciar a bolacha. Vou te falar que tô começando a arrepender dessa amizade aqui. Ó, vem duas barras, hein? Dá pra ver que é é bastante cacau. É bom. É bem leve. É bom. O chocolate é bom. Lembra bem aqueles puro cacau. Não Nestlé, né? Mas isso é que eu não vou dividir com elas porque eu gostei. Vou comer. Oi, Henrique. Vou mostrar isso aqui primeiro e depois eu vou deixar ele tentar descobrir e eu falo o que é. O que que você acha que é isso aqui? Ah, já tem um desenho aqui que ele tá mostrando. Você acredita que teve um cara aí no canal que eu não vou comentar que eu olhou. Ó, não sei se vai dar pra ver tem um desenho aqui que ele achou que isso aqui era suco com um desenho de um alívio com a mão. Quando você me mostrou assim eu achei que era uma sola também um suquinho assim. Maluco. vamos lá. Amendoim. Rapaz, com o bagunzinho? Assim que é bom. Amendoim. O cara que tá acostumado abrindo a roteca já... Se tiver que fazer isso você tá fazendo errado, rapaz. Isso aqui é o que? É avelã. É... É avelã puro. É avelã chefe de amendoim. Ah, é avelã. Acho que faltou um negocinho. Um suco, um... Um sal. Ah, sim. É proteína. Deve ser proteína. Não é mal também. Assim, pra pessoa que gosta de um chocolate, o mel, a bolacha eu não recomendo. Não tem que sobrevivência. Você pode usar isso aqui pra atacar no outro soldado. Vai sentir mais efeito do que você comer. E a parte... Ó. Pode usar até pra bater prédio. E funciona. Vamos pra refeição principal? Tá aqui. Pacote de... 3 gramas. Secarem de porco. O que é isso? Isso aqui é uma tecnologia muito legal que é o aquecimento da comida através um aquecimento químico. A gente vai adicionar água, colocar essa ração aqui dentro e ela vai aquecer. Vamos comer comida quente pelo menos. Eu vou parar um pouquinho ovos como o prato, a água pra gente ver se esse suco desce. Bom, voltamos aqui com a mesa. Voltamos. Galerinha, deixa o like aí, tá bom? Não deixa de compartilhar o vídeo aí que isso aqui tá sendo bacana. Eu vou deixar de curtir porque é tipo assim, eu não gostei da comida. Não, tô brincando, gente. Dá o seu like aqui. Isso aqui vale a pena. Vamos lá, vamos ver como é que é. Olha, eu nunca fiz isso aqui. eu sei que tem que abrir. Faz direito, hein? O cara tá aprendendo agora. Aqui é assim, olha. Tudo na barulha improviso. São 10 até onde eu tenho que encher isso aqui. Acho que até aqui. Certo? Não sei, rapaz. Pra começar, você talvez é errado. Esse aqui é a parte de lá que é a parte de cima porque o open é aqui, ó. Então, é isso mesmo. A por... É assim. O open tá aqui, tá, gente? Mas calma aí. Ah! As vitor. Pronto. Isso fica aí dentro. Mas assim mesmo? É. Aparecer que parece um chá bem grande. Mas não é chá. Agora a gente coloca a comida aí dentro. Vou colocar isso aqui que essa aqui é a parte que abre, né? Olha, dá pra sentir que tem umas pelotas aqui dentro. Deve ter que... É tipo ração de cachorro. Mas o cara come. Na sobrevivência, o cara come. Vamos. Ó, open aqui, tá vendo? Ó, não. Eles pedem pra tirar o pozinho aqui, rapaz. Tá vendo? Você tá ensinando errado. Ó. Eu... Eu falo... Eu falo língua, sou um poliglóf. Ó, primeiro... Vamos colocar a comida aqui, ó. Vamos colocar lá pra cima pra depois não ter dificuldade. Tá vendo aqui? Eles pedem pra jogar água, rapaz. Sim. E eu acho que isso aí fica aí dentro do jeito que tá. É, fica... Fica lá dentro do jeito que tá, né? É que eu falei besteira, né? E a água vem só até aqui. E depois do óleo fica forte, fica aí, né? É, ele tá lá. Vamos ser humilde aqui, a gente... Vamos tentar colocar água aqui até o... É, assim, mas... Você tem que prestar atenção que eles pedem água quente, né? Não. Porque esse aqui é o que vai fazer a perdura. É? É. Até vai na hora. Ele já começou a inchar, ó. Vamos deixar aqui e vamos descobrir. O que é que eu vou segurando aqui assim? Vamos fazer um chupinho agora? Gente, ó. Também tem uma dica. A gente falou da... Rapaz, o bagulho... O bagulho quase me mata aqui, rapaz. Ai, meus dedos. Tem que fechar o picote. Deixa ele... Ai, rapaz. Tinha que fechar isso aqui antes, rapaz. Ah, rapaz, meu Deus. Me ajuda no rindo, ó, que acha? Vamos perder todo... Ah, rapaz. O bagulho é quente de verdade. Paz, isso funciona melhor no micro-ondas, rapaz. Olha isso, rapaz. Ó, tá peidando. Eita, rapaz. Não consigo fechar. Deixa assim, deixa assim, deixa correr. Cara, que me usei de verdade. Dera a dica como ter o café de molhar a bolacha no café. Você faz o café primeiro e tem que comer a bolacha. A gente vai tentar fazer esse teste aqui, talvez. Cara, eu vou meter isso aqui. Tem muito pano. Eu vou pegar a pano mesmo. Deixa aí por oito minutos. Bicho, tá ficando quente. Tá ficando quente esse bagulho aí. Ai! Quer dizer, ó, tá ligão mesmo. Vou meter na garrafa grande. Se ficar aguado foi porque ficou muita água. Não, não. É pra fazer um jeito isso aí. Foi tudo, meu irmão. Foi tudo. Isso aqui, quando fecha, olha. Incha na hora, ó. Sabe aquele C-Bion do Brasil? Aquela vitamina C do C-Bion? É. Assim, já sei que ia ser ruim, sabe? Ah, mas rapaz. Deixa eu ver um negocinho aqui, ó. E a gente se batalha. Essa eu não conhecia. Era pra usar assim, ó. Ai! Mas agora já se perdeu, faz tudo. Mas tá vendo? Já fica a próxima vez. Vem com o negocinho pra... Pra segurar, pra tu não queimar o dedo. Aqui é assim. A gente já aprende na hora. Ó, agora já não tá mais pra... Ó, já parou. Já a química, né? Deixa aquecer um pouquinho mais. Deixa o sudo, né? Isso aqui tá com uma cara que fica bom. Não esfumou igual o Tang. O bom é que ele vai primeiro. Rapaz, vem o açúcar pra isso, viu? Acho que a gente fez muito não... Muita água. Acho que foi muita água. É bom que assim você não sente o sabor horrível do negócio. É assim. Não tá com muito gosto mesmo, mas... Já dá pra ver que é bem concentrado. A gente vai dar um corte agora pra esse primeiro terminar de esperar ferver essa comida. E a gente volta. Só pra gostar, a gente colocou um pouquinho de açúcar aqui. Pra melhorar o sabor. Tá bom? Com delícia. Como diz nossa amiga Andressa, na guerra isso aqui é com a cola. É. Vamos. Rapaz, o negócio tá quente. Agora sim vai tirar o... Gente, ó. Já fica a dica. Não esquece de usar isso aqui não, tá? Faz favor. Faz favor, porque eu queimei o dedo aqui. Ó, e tá quente ainda, rapaz. Rapaz. Cuidado que é isso aí que tá quente. Aqui não tá tão quente, gente. Aquilo ali que tá de verdade. Ó, ficou quentinho. Vamos abrir, vamos ver qual é que é. Faça as ondas, faça as ondas. Oxi. Deixa eu sentir o cheiro disso aí. Caraca. Rapaz, o cheiro é bom. Vai. Passa a divisão aí. O cheiro é bom. Deixa você que tá comendo filé mignon. Parece uísca. Parece uísca. Divirta-se. Deixou mais pra mim ali, né? Ó, aqui ó, pra vocês verem caindo mesmo, gente, ó. Rapaz. Se liga, galera. Tem um negócio aqui que parece um milho. Vem pra cima. Opa, ali, deixa um gato aqui também. Tem cenoura. Que mata, não engorda. Rapaz. E se morrer, botar na guerra mesmo? Rapaz. Cheiroso, velho. O cara não passa mal, não. Lembra muito aquela sopa de escola no Brasil, sabe? Que as merendeiras faziam favor de caprichar seu prato que não tinha gosto de nada? É, não é ruim, não. Não é a coisa mais gostosa que eu comi na vida. Acho que eu fiquei só com as bolosas. Você ficou errada com mais carne. Então pega ele carne, filho. Não, não quer não. Obrigado. Pode ficar à vontade com essa carne. Oxente. É bem concentrado. Como tudo aí, é. É mesmo o cara... Acho que a gente devia ter guardado o chocolate por último. Por último. É assim. Com esse suco, então, rapaz, você vai se sentir no restaurante mesmo? Seguinte. Minhas considerações. Pra minha refeição, dentro de outras MRIs que eu tenho visto, acho que veio pouca comida. Eu não sei, porque é a primeira vez que eu... Eu acho que veio pouca comida. É, se fosse pra mim, eu passava fome. Eu já ficava desesperado, ia pegar o soldado do lado. Ia torcer pra ele morrer pra catar a comida dele. Rapaz. O cheiro não é mau, a aparência, assim, talvez pra nós que estamos acostumados com outra comida, não seja lá essas coisas, mas pro lituano, de repente, vai que vai. Mas o chocolate é o melhor. É, o chocolate é... É um espetáculo. A comida... Eu tô tentando descrever uma sopa como se fosse ir. Não sei. Pra mim, acho que eu fiquei só com a carne. Que pra mim parece que tá crua. Crua não de frio, mas crua de preparo. Come sim. Como se... Dá pra... Realmente dá pra sobreviver. Se não te contas, é uma ração de emergência, não é um... Um armitex. É rezar pra não ter que usar mesmo. Exatamente. Bom, galera. Estão que vocês tenham gostado do vídeo. Henrique, meu brother. Obrigado. O curso foi junto comigo. Tamo junto. Câmeras Mendes aí atrás, brigadão pelo apoio, pela força, por ter experimentado também. A comida elas não querem, tá? As comidas elas não querem. Desistiram. Galera, é isso. Muito obrigado pela presença. Não se esqueça de deixar o seu like. E o joinha é muito importante. Compartilha com seus amigos. Muita gente não vai ter noção do que é isso, mas vamos lá. Subscreva o canal. Vamos fazer a família crescer mais um pouco. E nunca se esqueça. Examine tudo. E retenha o que for bom. Eu sou o Alcácio, ele é o Henrique e estamos no Ponta de Flecha. Tchau, tchau, pessoal.